A margem da sessão parlamentar, o vice-primeiro-ministro apresentou a proposta de lei que cria as regiões administrativas e disse que o objetivo é ter um modelo de governação das ilhas com autonomia e competências de coordenação e articulação das políticas públicas para a valorização das especificidades naturais. Esta proposta traduz-se em mais oportunidades de criação de riqueza, de emprego, de rendimento e de inclusão social em cada ilha, através de uma abordagem de desenvolvimento da ilha de uma forma integrada, abarcando a economia, o ordenamento e o planeamento da ilha, a infraestruturação, a formação, a organização e o funcionamento dos mais diversos serviços públicos. Adianta ainda que esta proposta traduz no aumento da capacidade do financiamento e desenvolvimento das ilhas, através da promoção da sociedade em desenvolvimento regional. O empoderamento social, através da libertação de energias criativas, envolvimento, comprometimento e mobilização efetiva das populações e dos atores sociais, econômicos, culturais e institucionais de cada região no processo de desenvolvimento da sua ilha. Diz que estão a regionalizar não apenas numa ótica distributiva, mas como um fator de potenciação do crescimento econômico e para promover o desenvolvimento das ilhas.